Todos queremos saber, né, o que disse Jorge Martins após a sua queda lá na Alemanha? Certamente não é uma tarefa fácil para ele falar sobre isso, né, mas o mais importante do que qualquer coisa é focar no campeonato que ainda está em andamento e, obviamente, não está perdido. Roda a vinheta, que eu já volto com a informação. Jorge Martins desperdiçou a vitória em Saxering, quando faltavam duas voltas para o fim. A cabeça dele não deve estar boa depois do que aconteceu, né, mas ele terá férias de vários dias para se recuperar. O piloto espanhol tinha nas mãos, mas caiu na curva 1 e deu de graça para a banhaia, junto com a liderança no campeonato. Certamente ele está muito decepcionado, mas também foi muito claro ao expressar o que aconteceu. Vamos lá, abre aspas. É definitivamente frustrante cair assim, é difícil de aceitar, mas não posso fazer muita coisa. Agora temos que descobrir por que cair, ou seja, se foi causado por um aspecto mental ou pela condição. Temos que analisar e tentar melhorar. No final das contas, é um erro e vamos avaliar para não repetir. Claro que dói, né, não vou conseguir dormir essa noite, mas vamos nos recuperar, disse ele. Perguntado se ele acha que esse erro depende da motivação, ele disse, abre aspas, não depende de motivação, porque até duas voltas do final, eu era o rei do paddock e agora sou o pior. Pessoalmente, sou de opinião que este conceito não é verdade. No final, todas as quedas nessa temporada foram iguais, pois estavam na entrada e nas curvas à direita. Eu tinha a situação sob controle, porque tinha alguma margem para a última volta, mas foi assim que aconteceu. Interessante essa parte, né, de todas as quedas terem tido a mesma característica. Esse tipo de queda é interessante, pois os pilotos sempre dizem a mesma coisa, não sabem por que caíram. Será que ele estava pensando em uma vitória indiscutível? E ele respondeu, pecou, não teria conseguido diminuir a diferença, porque eu tinha meio segundo. A nível de pilotagem fui superior e tenho consciência disso. Apesar da queda, fui perfeito, principalmente no que diz respeito à gestão de pneus. E como ele vai lidar com o longo intervalo agora? Ele respondeu, serão três semanas úteis para aprendizado e compreensão. Acho que é melhor ser ultrapassado agora no Mundial do que na Malásia. Me sinto mal, porque não é fácil de assimilar, mas tenho que fazer. Também que tenho que recomeçar, tentar melhorar para evitar erros no futuro. O fato é que eu estava bem nas curvas à direita. Foi aí que ataquei Peco hoje na corrida. Então cometi um grande erro, que é difícil de aceitar. E quanto pesa perder o papel de liderança depois de tanto tempo? Ele responde, tenho que aceitar esse erro. Como eu disse, tentarei pensar nisso com a cabeça limpa, mas não é o fim do mundo. A pressão agora está sob Peco. E vamos recomeçar em Silverstone, com o objetivo de voltar fortes. E claro que sabemos que não será uma tarefa fácil, pois a moto é a mesma, mas a equipe não. A equipe do Peco é de fábrica e obviamente obterá vantagem a partir de agora para garantir o título. Mas com certeza não está nada perdido e terminado. E que bom para o campeonato que Martim sabe muito bem disso. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deixa o like então, se inscreva, compartilhe com os amigos. Assim o canal cresce e pode trazer mais e mais conteúdo com credibilidade aqui para você. Nosso Pix também está aí na tela. Você pode doar qualquer valor ao nosso canal e ajudar o canal a crescer e ir muito mais longe. Deixa junto com o comentário do Pix a sua sugestão, opinião e eu falo de você no próximo vídeo. Não esquece também de acessar nosso site. Lá tem muita informação que não vem aqui para o YouTube. É o informatudo.com.br.esportes. E se você gosta de colocar a moto na estrada, vai um convite. Nós temos um canal chamado Encontros e Viagens de Moto Baia Ariel. Está aqui em meus canais. Ou é só pesquisar aqui e você vai encontrar. Lá eu coloco a minha CBR 1000 RR na estrada. Te convido a seguir por lá. Também nosso Instagram que é o Moto na Estrada Baia Ariel. Valeu, obrigado. Até a próxima. Não esqueça, vai pilotar. Coloca sempre a proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado. Abraço. E até a próxima.